Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 4 fundos imobiliários que estão pagando bons dividendos. Atenção aqui, 4 fundos imobiliários que pagam, que a gente adora, bons dividendos. Antes de mais nada, meu amor, eu queria pedir o seu like. Nós estamos aqui até meia-noite, uma hora da manhã, a gente não se importa, a gente quer trazer conteúdo pra você e você vai me ajudar muito dando esse like. Pro YouTube entender que você e outras pessoas querem assistir meu vídeo, eu fico muito grata se você puder dar o like. E aproveita, vem aqui, você que caiu de balão, já se inscreve, ativa o sininho, e você que já tá aqui, meu amor, também vai lá e ativa o sininho, se inscreve no canal. Agora, antes de mais nada, não é recomendação de compra, a gente traz aqui dados que os analistas falam, estudam, a gente também estuda, eu estudo tudo que eu vou pôr na minha carteira, porque é meu dinheiro, afinal de contas, você tem que estudar também. Agora, eu quero saber, qual é o fundo imobiliário? Compartilha aqui comigo, me responde, o que você está comprando esse mês? Fala um fundo imobiliário pra mim, ó, Carol, eu tô comprando tal fundo esse mês. Eu sou curiosa, eu também quero saber. Sem enrolação, vamos para o nosso primeiro fundo imobiliário, que é ele, o RPR11. Esse fundo imobiliário é um fundo do tipo papel, certo, pessoa? O que é fundo do tipo papel, Carol? Não investe como os tijolos em imóveis propriamente físicos, que já existem, mas investem a maior parte em CRIs, que são dívidas imobiliárias. Então, esses são os fundos de papel, inclusive agora com o aumento da taxa selic, o aumento do CDI, eles se tendenciam a valorizar, porque eles estão atrelados muitas vezes ao CDI. Então, subiu o CDI, o fundo também tende a valorizar. Esse fundo, ele tem certificados de recebíveis imobiliários, como o CRIs. Também tem aí letra de crédito imobiliária, que são as famosas LCIs, que agora estão sendo muito procuradas, e também LH, que é letras hipotecárias. Tem uma taxa de administração que é de 0,95%. Agora, o que eu trouxe aqui? Indicadores, indicadores desse fundo. Então, vamos ver, coloca na tela, olha lá, a liquidez do fundo de 43 mil, liquidez diária, 43 mil, 140 negociações, pagou aí um último rendimento de 1,85, muito bom o rendimento, e volta para mim o que é importante, a liquidez. Esse fundo é bem, ele tem, né, negociação, porque a gente tem que saber, não adianta nada comprar um fundo que não tem negociação, que não é vendável. E esse fundo tem uma boa liquidez. Agora, continua aí, coloca para mim, por favor, meu menino, o patrimônio líquido. Olha lá, patrimônio líquido de 550,7 milhões, e também está aí um PVP de 1,09. O que é P sobre VP? É o preço da cota, tá certo? Pelo valor patrimonial, por tudo aquilo que o fundo tem. E isso é P sobre VP. Esse P sobre VP, abaixo de 1 a gente fala que o fundo está barato. Embora esteja em 1,01, na visão dos analistas, ele ainda é um fundo que mesmo com um PVP de 1,01, vale a pena investir. Agora tem que estudar. Dividend yield pago aí nos últimos 12 meses, também é importantíssimo, está aqui, olha lá, 19,44%. Altíssimos dividendos, dando porrada na taxa selic. E lembrando, pessoal, fundos imobiliários, meu amor, você ganha aluguéis, você tem aí uma renda passiva, você ganha aluguéis todo mês isentos de imposto de renda. Então você pode ganhar mil reais por mês, 500 reais por mês, 100 reais por mês, mas você não vai pagar nada de IR nesses aluguéis mensais. Agora, o dividendo é recorrente? Quero saber. Põe o gráfico como a gente sempre faz. É recorrente? Olha aí o que a gente vê. E está aí, nos três meses pagou 5,23%. Nos últimos seis meses, 9,74%. E nos últimos 12 meses, subiu bem, pagando 19,44%. Agora, coloca esse outro gráfico aí pra mim, o que a gente tem que ver? Paga dividendo recorrente? Olha lá, e o que a gente vê? Que sim, paga dividendo recorrente, sempre pagando dividendos. Então, isso é muito importante, volta pra mim, isso é muito importante pro investidor, mas não é só analisar um fato. Cara, ó, pagou muito dividendo. Cuidado, meu amor. Veja o fundo, avalie o que ele faz. Só se pagou só no último ano, será que no outro ano ele pagou um bom dividendo? É recorrente? Então veja isso, eu tô vendo muita gente cair. Ah, o fundo tá pagando não sei quanto. De repente a liquidez não é boa, de repente o fundo não está com uma boa gestão, então tome muito cuidado. E agora vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é ele aqui, ó, o VI-LG11. VI-LG11, que é um fundo do tipo tijolo. Como é que ganha? Ganha através de alugar a propriedade, ou até mesmo de valorização das propriedades. Então é um fundo do tipo tijolo. Na minha visão, eu falei num vídeo anterior, os tijolos, fundo de tijolos, sofreu e ainda pra mim está descontado. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos entender a liquidez diária desse fundo. Ele é bem negociável, não é? Coloca pra mim esse print na tela, meu menino de ouro. O que a gente vê? Ele tem uma liquidez diária de R$18.500, pra mim um bom valor de negociação. Pagou um bom aí, um último rendimento de R$0,71. Agora, pra baixo, o que a gente vê? Patrimônio líquido grande aí, de R$1,7 bilhões. E, volta pra mim, está com P sobre VP. Eu expliquei no outro fundo, que é, abaixo de R$1 está barato, está em R$0,82. Ou seja, considerado um fundo barato, perante todo o valor patrimonial que ele tem. Agora, vamos ver os dividendos. Coloca pra mim? Eu quero saber. Paga bons dividendos? É recorrente? Olha só o que a gente vê na tela. Eu coloquei aí pra vocês. Olha lá. Nos últimos 12 meses, tá, gente? Nos 3 meses, 2,26%. Nos últimos 6 meses, pagou um dividendo de 4,51%. E agora, nos últimos 12 meses, pagou um dividendo de 8,64%. E aí, baixando um pouquinho, a gente vê também que é recorrente. Olha lá os dividendos, né? Tem uma linha recorrente, sempre paga dividendos. E isso é muito positivo, volta pra mim. Vamos ver a cotação desse gráfico aqui. A cotação do fundo. No último... Coloca aqui nos últimos 5 anos, tá, gente? O que a gente vê? Olha lá. Ele já teve um pico. Aqui, vamos ver. Um pico aqui de 151 lá em 2019. Depois teve uma queda. Caiu bastante aqui, olha. Olha essa queda. Aqui, ó. Em 2021. E agora ele vem se recuperando, mas ainda considerando aqui um valor, perante o valor patrimonial, o valor da cota, barato, como eu falei na data de hoje, custando 94,43 centavos. Carol, caiu 18% a gente tá vendo a valorização. Carol, os fundos imobiliários estão caindo 20%, 30% eu vou vender. Visão e foco no longo prazo, meu amor. Não compre, fique vendendo. Compre, fique vendendo. A minha visão é de longo prazo. Pra investir, tanto em fundos imobiliários, como ações, enfim. Toda minha carteira tem uma visão de longo prazo. E é isso que eu falo muito pra vocês. Cuidado pra não sair comprando e vendendo. Ah, eu vou ganhar amanhã 100%. Cuidado aí, tá, gente? Agora, vamos descer um pouquinho e vamos entender o que ele tem no portfólio. Vamos abrir aqui. Olha lá o portfólio. A gente vê aqui também no Status Invest. Tem galpões em Guarulhos, parque logístico Pernambuco, tá aqui, né? Galpão Cariacica. Então, a gente consegue ver que ele tem galpões e ele tem um objetivo que é de renda. Tem até aqui, ó. São Paulo, capital. Pernambuco. Outro galpão aqui em Espírito Santo. Então, a gente vê aí a vacância, ó. 0%. Isso é muito importante. Os imóveis estão, né? Com a vacância grande, ou seja, estão desocupados ou não? Tá com a vacância mais baixa, que é melhor porque significa que o fundo tá mais ocupado. Esse é o portfólio aí do VILG11. Agora, a gente vai falar de um fundo imobiliário que é americano, ou seja, paga dividendo em doleta, em dólar. A gente fala, pessoal, que fundo imobiliário lá fora, tá? Espécie de fundo imobiliário são conhecidos como os REITs, ok? Então, quando você ouvir REIT, ah, cara, eu investi num REIT. É uma espécie de fundo imobiliário, só que lá fora, paga dividendo em dólar. A gente trouxe aqui pra você o código MPW. Olha lá o que faz esse REIT. A empresa opera em um segmento que possui e aluga instalações de saúde, que é super importante. A gente sabe que é um setor que muitas pessoas procuram e é um setor que é perene. E atualmente, ele tá sendo cotado uma cota a 17 dólares. Tá certo, meu amor? Você pode comprar uma cota, cinco, mas uma cota custando aí 17 dólares e vale muito a pena estar exposto a um fundo imobiliário. Aliás, vale pra mim, é essencial estar exposto uma parte da sua carteira no exterior. Não é impossível investir. a gente sabe que hoje os brasileiros têm acesso, a corretora, por exemplo, norte-americana usa Avenue e você abre lá sua conta gratuitamente. Tá, gente? Digitalmente, você começa a investir com um, dois dólares em empresas gigantes como Google, Microsoft, enfim, vários ETFs. Não é mais impossível para o brasileiro. Olha lá, a empresa, esse REIT, no último ano, nos últimos três anos, teve um crescimento de receita de 25,34%. Opa, cresceu receita. Todo mundo quer investir num fundo que cresce receita. Agora, vamos falar um pouquinho dos indicadores desse fundo imobiliário, desse REIT. Coloca na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha lá, o ROI dele de 13,20%, tá, gente? É um indicador, como eu falei, que mede a capacidade de uma empresa gerar valor ao negócio com, como eu falei, recursos que a própria empresa possui. Olha lá, o ROI de 6%, o ROI, como eu falei, é o retorno sobre capital total investido, ou seja, o capital próprio somado ao, volta pra mim, ao capital de terceiros, no caso, inclusive, nós acionistas. Margem líquida tá aí, 71%, tá, gente? Margem líquida é um indicador que revela a porcentagem de lucro em relação às receitas que uma empresa apresentou, volta pra mim, por exemplo, no consolidado anual ou aí, no resultado dos últimos trimestres. Quanto maior a margem líquida, né, pra ficar um pouco mais claro, vamos supor que eu tenho aqui uma folha, tá certo, gente? Essa folha custou pra mim, eu custo, 5 reais. Se eu conseguir vender a 15 reais, eu tenho uma margem aí de 5 pra 15, de 10. Agora, se eu comprei por 5, meu custo foi 5, e eu vendo a folha por 6, eu tenho uma margem de 1. E quanto maior a margem, melhor, porque você vai ter mais receita, mais dinheiro no seu bolso. Isso só foi um exemplo prático pra vocês entenderem, ou seja, quanto maior a margem de fundo, melhor. E, inclusive, coloque esse gráfico, tem uma tendência de subir, de aumentar a margem. Olha lá o que que a gente vê, né? Tendência de alta. A gente tá vendo o gráfico aqui, tem uma tendência de alta, segundo os dados do Trading View, tem tendência de alta das margens. Nos últimos 12 meses, volta pra cá, pagou um dividendo de 6,74%. E lembrando, o que é melhor de tudo, que é em dólar. Porque você tá investindo lá fora, então o dividendo vem em dólar. E olha só o que a gente trouxe também, que é importante, o histórico de dividendos, porque lá fora a gente também tem histórico. E o que a gente vê nesse print? que sim, os dividendos são recorrentes, tem um histórico bom ali, né? Olha só a linha verde. Então, quer dizer, volta pra cá. Na minha visão, vale muito a pena, ligado no setor de saúde, que é um setor muito interessante. Agora, tem que estudar, como eu falei, não é recomendação de compra. Aí você vai me perguntar, Carol, mas como é que eu invisto no exterior? Atenção, pra mim, é essencial que você tenha uma parte dolarizada do seu patrimônio. invista lá fora. Começa devagar, mas invista lá fora. Por onde você investe? Importantíssimo. Eu invisto pela Avenue. Tá certo, meu amor? A Avenue é uma corretora norte-americana, muito confiável. Eu invisto, trago aqui pra vocês a informação. Está na descrição aqui do vídeo. Vai, clica nesse link, abre a sua conta gratuitamente. A plataforma é em português, pra que você não tenha dificuldades, pra que você entenda. Muito prática, e começa. Com 10 dólares, você ativa a sua conta com 10 dólares que você começa a investir. Com 5 dólares que você começa a investir. Agora é pra começar, né? Ah, Carol, mas eu tenho medo. Pessoal, você só vai conseguir quando você começar a investir na prática. Então vai devagarinho, vai conhecendo, mas investe. E agora, vamos para o nosso quarto fundo imobiliário, mas que é um REIT, ou seja, lá fora, que é o R.C. Olha só, gente, o REIT, o Red Capital Corporation, que é o nome Catochinho dele, Catochinho manda de exterior, eu sei que ele está investindo em exterior. Olha só o que ele faz, como é que é Catochinho? Oh, yeah. Catochinho não é bobo, menino esperto, menino inteligente. É uma empresa de financiamento imobiliário. Olha só os setores que atuam aí, gente. Adquire, administra, origine e finança empréstimos comerciais de pequeno saldo para a compra de pequenas propriedades, tá? E está lá, o setor armazém, setor varejo, setor escritório. É um fundo diversificado, faz um financiamento ali para investimentos de pequeno porte. Na data de hoje, a cota está em 14,03 cents. Lembrando que você investe lá fora, então você paga em dólar, mas também recebe dividendo em dólar, né, Catochinho? Uma parte boa também. Agora, vamos falar dos indicadores? Também temos indicadores. Coloca aí na tela, por favor, meu menininho. Olha só o que a gente vê. A empresa nos últimos três anos teve crescimento, belezinha de receita de 34,30%. O ROE de 13,12%. E olha que legal, segundo o Trade View, a empresa está com tendência de alta. Olha aí no gráfico. o que a gente vê? O reloginho batendo na tendência de alta. Coisa boa. Volta para mim. Nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 11,94%. Preciso falar, Catochinho, em quê? Muito bom, muito, muito bom. Em? Dólar. Dólar. Agora, o histórico nos últimos anos. Isso aí a gente não deixa de falar. A gente vai trazer o histórico, não tem como fugir. Olha o histórico nos últimos anos, que a gente percebe nesse gráfico que tem aí, a empresa está sempre pagando dividendos, olha aí, dividendos recorrentes, tá gente? Inclusive, teve uma subida de 10,62% para 11,99% conforme a gente vê aí no gráfico. Volta para mim. Eu quero saber, eu te perguntei lá no começo, qual é o fundo imobiliário que você está comprando, que você gosta que você está de ouro. Agora, meu amor, preste atenção, não é recomendação de compra, a gente traz fatos, a gente traz aqui o que a gente pesquisa muito, começa, olha para mim, a investir no exterior. Mas não é amanhã, depois é hoje. Está aqui na descrição o link da Avenue. Abre sua conta gratuitamente, vai lá, confia, 5 dólares, está aqui, abre por esse link. Lembrando, caro ou não sei falar inglês, a plataforma é toda em português e prática, facilitando aí a sua vida. Certo, meu menino? Certo. Por hoje é só. Um beijo muito grande de luz, obrigada por estar aqui no meu canal e eu sempre falo, voa Brasil, voa muito longe, fiquem com Deus.